Eu comecei de acordar, depois de um grande evento, um evento muito bonito ontem, aqui nesse lugar As crianças, antes de tomarem café, já estão lá no Playground A Carla já vem chegando ali Lá está a Casa dos Fraseiros, lá pra cima A casa onde foi feito o evento está lá em cima Ali são alojamentos E aqui é conhecido como Acampamento Betel Durante mais de uma década, serviu e ainda serve Porque é alugado para igrejas evangélicas, convenções anuais Que são realizadas aqui nesse lugar Famílias Setor corporativo E é isso O lugar que está a uma hora de São Paulo Está entre Paregueiros, Varginha Próximo de Embuguaçu E é isso aí Encontrate você também, Jordão Santos, pelo 11952910883 Gente, lindo lugar, né? Maravilhoso Você olha ali, é assim? Tá Olha aí, ó Que top Lugar espetacular, aqui uma cozinha industrial, alojamentos, obrigado Handerson e família Vou contratar o Jordão Santos, um maiaque para passear, que espetáculo, que lindo lugar Tchau